Todo dia é dia Vivendo e sorrindo, criando e rindo Será muito feliz e todos serão também Todo dia é dia, toda hora é hora De saber que esse mundo é seu Se você for amigo e companheiro Com alegria e imaginação Vivendo e sorrindo, criando e rindo Será muito feliz e todos serão também Vivendo e sorrindo, criando e rindo Será muito feliz e todos serão também Será muito bem Será muito bem